No diálogo comigo, Edmo Bernardes, dessa semana, nós vamos tratar de um assunto delicioso que são os vinhos. André Pereira, do Armazém Geral. Vinho, está se consumindo cada vez mais? Cada vez mais o brasileiro tomou no vinho. Dr. João Roberto, e no restaurante, harmonização e tantos rótulos de vinhos? Nós temos uma quantidade não muito grande de rótulos de vinhos, mas todos são escolhidos a dedo para harmonizar com aquilo que nós produzimos na nossa cozinha. E você não pode perder o diálogo comigo, Edmo Bernardes, terça-feira, 22h30 e sexta, 22h, aqui na TV Mais Ribeirão, a TV Mais Gostosa da Cidade.